O Lula confessando para todo o Brasil quem ele é. Olha só que interessante. Começa a ficar ditador. Isso é importante. Quando é que alguém começa a ter característica de um ditador? É quando a pessoa se sente superior aos demais. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. É quando a pessoa se sente superior aos demais. Nem dentro da Política Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangelica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual. Mas eu duvido. Sabe quando a pessoa se sente superior às instituições, às organizações da sociedade civil? Nós fomos vítimas de um golpe parlamentar. Um golpe que fez impeachment da presidenta Dilma. Nós vivemos um momento de uma ditadura, de uma parcela do Poder Judiciário. sobretudo o Poder Judiciário que cuida de uma coisa chamada Operação Lava Jato. Quando a pessoa começa a entender que não precisa ouvir mais ninguém, quando a pessoa só tem boca, não tem ouvido, a pessoa começa a ficar com atitude de ditador. Vamos lá algumas repercussões aqui nos Estados Unidos. Repercussão aqui nos Estados Unidos sobre o Lula. Muito bom o que o Lula fez com essa visita do Maduro. Olha isso aqui. Olha a capa do Washington Post. O Washington Post é aquele jornal totalmente globalista, totalmente esquerdista, que apoiou o Lula. Olha o que ele diz. Brasil's Lula promised to save democracy. Why is he embracing Maduro? Olha isso. Vou botar em português. O Lula do Brasil prometeu salvar a democracia. Porque ele está abraçando o Maduro. Ai, ai, ai. O mundo começa a ver o Brasil que não é mais uma democracia. O mundo começa a acordar e dizer que, olha, nós fomos enganados. Nós pensávamos que o Lula ia ser amor. Amor. É o soco do amor. É o grito do amor. É a perseguição do amor. A caçação do amor. É tudo agora do amor. O soco. Cadê o Lula? Falou alguma coisa sobre o soco? E a Jane já falou do soco? A ministra lá das mulheres falou sobre o soco? Ninguém falou sobre o soco, né? Engraçado. O Lula, na verdade, deu um grande tiro no pé com essa parada aí do Maduro, né? Foi bom demais. Eu falei pra vocês. As pessoas viram a vinda do Maduro como algo ruim, deplorável. E eu tava falando pra vocês. Eu vejo essa vinda do Maduro como algo sensacional. Por quê? Porque as pessoas que estão dormindo ou as pessoas que se fingem estar dormindo vão começar a ver e terão de criticar o Lula. Eles não terão outra chance se não criticar o Lula. Não tem como não criticar o Lula. Então isso aí abriu os olhos de muitas pessoas. E o mundo todo tá vendo essa cagada aí. O Lula do Brasil prometeu salvar a democracia porque está abraçando o Maduro. Então é coisa assim que você fala assim, meu Deus do céu, como é que pode ele dar um tiro no pé dessa forma, né? É uma coisa assim de coisa maluca, né? Uma coisa maluca. Então você entende o tiro no pé que tá acontecendo no nosso Brasil. Isso aqui, cara, é uma coisa assim. Posso ler um pouquinho pra vocês? Pra vocês verem o que eles estão falando aqui nos Estados Unidos. Rio de Janeiro, há quatro anos, praticamente, toda a América Latina se alinhou contra o presidente venezuelano, Lícolas Maduro. Quando ele reivindicou a vitória em uma eleição de 2018, amplamente vista como fraudulenta, a maioria das ações da região, indicadas por Washington, pediu sua remoção. Governamente autoritário, cujo governo sufocou de dissidentemente, torturou oponentes políticos, preparou-se para fugir para o exílio político. O líder da oposição, Juan Gaidó, reconhecido pelos Estados Unidos e mais de 50 outros governos legítimo, líder da Venezuela, deveriam assumir o cargo de presidente. Mas Maduro resistiu à colisão de oposição que se formou em torno de Gaidó, desmoronou. E agora o homem forte socialista está comemorando um impressionante retorno diplomático. Nos últimos meses, ele se encontrou com o presidente francês, o Macron, apertou a mão do enviado climático dos Estados Unidos, John F. Carey, e restabeleceu relações com a maioria das nações sul-americanas, que apenas quatro anos atrás rejeitavam. Na segunda-feira, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Perdido da Silva, líder da maior país da América Latina, não apenas deu as boas-vidas a Maduro para um cúpula regional de Brasília, mas também ficou do seu lado contra Washington, contra os Estados Unidos. Lula rejeitou as acusações contra Maduro de ambos os direitos humanos e civis como uma narrativa política e condenou as ações dos Estados Unidos contra o seu governo como piores que a guerra. A reunião chamou a atenção para o fracasso dos Estados Unidos em depor Maduro e sinalizou a reconcilibração política da América Latina. Muitos dos líderes conservadores que pediam a derrubada de Maduro agora estão fora do cargo, derrotados por esquerdistas que, com vários graus de entusiasmo, abraçam Maduro ou, pelo menos, reconhecem que ele não irá a lugar nenhum tão cedo. Isso aqui eu estou lendo em português porque é a tradução Google, tá, pessoal? Mas isso aqui é que os Estados Unidos estão dizendo sobre o Lula. O Lula abraçou o Maduro, abraçou o ditador, foi contra os Estados Unidos, tá? Isso está sendo falado nos Estados Unidos contra o desgoverno Lula. Então é importante que vocês entendam a repercussão que está passando no mundo todo sobre isso. E isso é bom para o Brasil. É bom porque o mundo começa a ver que agora realmente é aquela coisa que eu tentei explicar para as pessoas, mas é complicado. Vou tentar fazer essa analogia aqui mais uma vez. Os globalistas, junto com os comunistas e socialistas, colocaram na cabeça dos isentões que o Bolsonaro, que nunca foi ditador, nunca foi opressor, que nunca prendeu ninguém, que não deu soco em jornalistas, que não obrigou as pessoas a fazer A ou B, o cara que sempre foi um democrata, que nunca fez absolutamente nada antidemocrático, se ele fosse reeleito, seria um ditador antidemocrático fascista. Isso que os globalistas, junto com essa esquerda nojenta, colocou na cabeça do povo. E aí os globalistas também falaram o seguinte, O Lula, PT, que é fascista, que é sim genocida, que é sim criminoso, que é sim ditador, que sim tem amigos ditadores, que já expulsou jornalistas do Brasil, que já fez tudo antidemocracia, ele seria eleito, mas seria democrático. Aí você que pensa, você que tem dois neurônios ou mais, você fala, pelo amor de Deus, um cara que nunca foi fascista, eles acreditam que irá virar ser um fascista. Um cara que nunca foi democrático, ele começará a ser democrático. Foi isso, é isso que foi feito. E você para pra pensar, você fala, meu Deus do céu, esse pessoal tá comendo cocô? Esses globalistas estão comendo cocô? Esses jornalistas, o que esse pessoal come? Você tá querendo dizer pra todo o povo brasileiro, pra todo o povo no mundo, que um cara que foi presidente por quatro anos, que nunca fez nada disso, vai começar a fazer. E o cara que sempre fez todas essas cagadas, agora ele vai deixar de fazer? É isso que vocês querem convencer a gente? É isso. Então, todos nós sabíamos que Bolsonaro nunca fez nada contra a democracia, e se eleito continuaria fazendo nada contra a democracia. E todos nós sabíamos que Lula e companhia sempre foram antidemocráticos, sempre foi ditador, e ele continuaria sendo ditador se ele ganhasse as eleições. É isso, é isso. Isso nunca foi tão claro. Mas agora você vê todos os globalistas, oh meu Deus, o Lula, ele deu as costas pra gente, porra. O Lula não deu as costas, ele nunca deu a frente. Gente, o Lula sempre foi isso. O Lula, ele nunca mudou. Isso a gente tem que defender o Lula. O Lula sempre foi o vagabundo que ele é. Sempre foi. Aí eu tenho que defender. Você achar que o Lula não era vagabundo e agora é? Não, ele sempre foi vagabundo. Ele nunca deixou de ser vagabundo. Então eu tenho que defender o Lula aí. Tenho que defender. Você não pode chegar aqui e dizer, Ah, me enganou, enganou é o cacete. Ele sempre foi esse vagabundo que ele é, sempre foi, continua sendo. Para surpresa de ninguém. Não tem ninguém aqui no meu canal que ficou surpreso com a visita do Maduro. Ninguém. Você tá aqui, você tá aqui no nosso canal, você ficou surpreso com a visita do Maduro? Alguém aqui falou, ah, eu fiquei surpreso. Claro que não. Todos nós sabíamos que Lula iria trazer o Maduro, porque o Lula é igual o Maduro. O Lula é o podre. Você tem o Maduro e você tem o podre. O Lula é o podre. Você tem o Putin, os três amigos. É o Putin, genocido, Maduro, genocido e o Lula podre. Esses três sempre tiveram juntos. Sempre tiveram juntos. E nós temos aqui, alguém colocou lá no grupo do nosso WhatsApp e é a grande verdade. Fala meus queridos, é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.